Se você não sabe como instalar a Netflix na Smart TV, vem cá, vou mostrar pra você, tá? Seja bem-vindo aqui ao Alex Historiais, vou mostrar pra você passo a passo com o que você faz pra instalar. Se caso você não sabe criar a conta ainda da Netflix, tem card aqui em cima ensinando você a criar a sua conta, tá certo? Então, bora pro vídeo. Bom, então aqui você vai fazer o seguinte, você vai acessar o menu, tá? Dos seus aplicativos e da sua TV, tá? No meu caso é esse aqui. E você vai instalar a Netflix, se caso ela não tiver instalada. Então, você vai vir na loja aplicativo, tá? No caso da Smart TV LG, é esse aqui, ó. Tá? LG Contente. Então, dá um clique ali, ó. E aqui você vai procurar pela Netflix. Pronto, aqui você vai na lupa lá em cima, lá, ó. Ó, na lupa. Dá um OK. E aqui você digita a Netflix, tá? Só vir no controle, ó. Ó, já apareceu ali já, ó. Netflix. Dá um clique. Ó, então o aplicativo é esse aqui, ó. Ok? Então, dá um OK ali pra instalação dele. Instalar. Agora é só guardar. Já pequenininho. Lembrando, tá? Se a sua Smart TV LG tá sem conectar o Wi-Fi, aí, tá? Tem vídeo aqui no canal ensinando aqui como resolver esse problema aí, tá? Vou deixar pra você o card aqui em cima. Pronto, ó. Já instalou? Agora iniciar. Pronto, ela vai abrir isso aqui pra você dessa forma, tá? E tem aqui, ó. Vamos lá e entrar. Vamos lá, você vai ter que criar uma conta. Se você já tem a conta criada, é só vir entrar, ó. Se caso você não tenha a conta criada, não sabe como fazer, tem card aqui em cima ensinando você a criar a conta Netflix também, tá certo? Então, eu vou deixar pra você aí. Então, você clica em entrar. E aqui você tem algumas opções de fazer isso, tá? Você pode fazer como... Você pode digitar o endereço de e-mail aqui, tá certo? Dá um próximo e digitar a sua senha pra entrar no Netflix, tá? Essa forma. Só que pelo controle, talvez, é muito ruim você digitar aqui, né? Tem que ser por aqui, então demora mais. Você pode vir aqui, ó. Acessar pela web. Então, foi o seguinte. Vamos acessar pela web. Vamos acessar ali no controle, ó. Colocar lá. Pronto, aqui, ó. Acessar pela web. E aqui, ó. Você tem algumas opções, ó. Você tem aqui a opção de acessar esse site aqui, ó. Tá certo? Tanto do computador quanto do celular. Você pode acessar esse site. E colocar esse código aqui lá. Vamos fazer pra você ver. E, ou se não, abrir o QR Code no seu celular e fazer a leitura do QR Code ali, ó. Tá certo? Também dá certo. Beleza? Então, foi o seguinte. Eu vou fazer aqui, ó. Vou acessar o site aqui, ó. Netflix.com.br tv8. Então, ó. Vou acessar aqui, ó. Pra você ver, ó. Tá? O Google Chrome. E aqui você vai digitar lá em cima, lá. Netflix.com.br tv8. Vou digitar aqui. Pronto. Dessa forma aqui, ó. Então, só dá um clique aqui, ó. Pra ele ir. Ó. Agora ele tá pedindo o código pra você, ó. Tá vendo? O código que você vai digitar. Qual código é esse aqui? É esse código que tá aparecendo aqui, ó. O meu tá censurado aqui, mas é o que tá aqui, tá? Certo? Ó. Ó, informa o código de acesso. Digita ele nesse local aqui, ó. Tá certo? Onde tá aqui? Pronto. Digitei. Só dá um continuar. Agora, ó. Ele já achou que é o modelo da Smart TV, já, ó. Tá vendo? E agora você vai colocar aqui, ó. O e-mail. Vai colocar aqui o e-mail e a senha, ok? Então, onde tá aqui? Pronto. Já digitei já. Agora você vai clicar aqui, ó. Começa a assistir, ó. Dá um clique. Começa a assistir. Se a senha tiver certa lá, ó. Já acessou, ó. Então, agora a Netflix vai acessar também, ó. Então, só aguardar. E pronto, ó. Já acessou já. E pronto, ó. Já acessou já a Netflix, tá certo? Então, bem fácil. Bem simples aí. Bom vídeo de hoje foi isso. Espero que você tenha gostado, né? Que o vídeo realmente tenha ajudado você. Se ajudou, convido você a compartilhar o vídeo. Se inscrever no canal. Também aproveita e dá uma olhada em outros vídeos que estão aparecendo aqui pra você. Então, até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.